. Traz para o meio, boa jogada Pato, atenção Capuzo, na frente, Robinho, subiu César Pato, Olha o gol, 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 gol! Gol! Matou! Matou! Para o Milan! Balança a rede da Inter! Alexandre Pato! Lindo gol do Milan! Flamini pro meio! Alexandre Pato! Robinho! Sidorff, que bolão pro abate! No peito, pé direito, pra fora! Gol! Batou! Batou! Para o Milan! Balança a rede da Inter! Internacional! Dezesseis minutos de jogo! Pato! Lançamento para Cassano! Atenção no peito! Cassano derrubado! É penalti! Penalidade máxima para o Milan! Cassano foi seguro, puxado na grande área! Penalti e cartão amarelo para Zanetti! A torcida da Inter do outro lado! Cassano bateu, olha o gol! Gol, 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 gol! Gol! Cassano para o Milan! Balança a rede de Júlio César, 44 minutos! 44 minutos! Segundo tempo, explote o torcedor do Milan aqui no San Siro! 5 minutos! Fundo tempo, apliqui! 1 Dar passou por la interrupção, toda aważ Lady Pir Crimson,